O crédito de carbono é um mecanismo criado para ajudar os países desenvolvidos a cumprirem metas ambientais. O Jornal da Cultura explica como funciona o crédito de carbono e como é feita essa transação. Existem algumas formas de gerar crédito de carbono. O reflorestamento é uma delas. Plantar árvores ajuda a eliminar o gás carbônico, um dos seis gases do efeito estufa. A adoção de energias mais limpas ou a reciclagem de lixo também viram crédito de carbono. Cada tonelada de CO2 que deixa de ser lançada na atmosfera corresponde a um crédito de carbono. E os países que precisam cumprir metas podem comprar. É uma forma de compensar o meio ambiente. Na prática funciona assim. Uma empresa da Alemanha, por exemplo, deixa de cumprir a meta de redução de CO2 na atmosfera. Enquanto isso, aqui no Brasil, uma outra empresa transforma o gás do aterro sanitário em energia limpa. Ou seja, contribui para a preservação do meio ambiente. E com isso, gera créditos. A empresa alemã, por sua vez, recorre à empresa brasileira e compra a quantidade de crédito de carbono correspondente ao estouro da meta estabelecida. E esse crédito vale dinheiro. No Brasil, o valor fixado para cada crédito de carbono é de 12,20 euros, pouco mais de 28 reais. No mundo, esse mercado já movimenta, por ano, 140 bilhões de dólares.